Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de Power Query. Nesta aula eu vou ensinar como obter dados oriundos de uma pasta. A gente utiliza pasta, geralmente, quando a gente tem vários arquivos e esses arquivos possuem a mesma estrutura. Por exemplo, eu recebo um arquivo CSV de faturamento, só que devido ao tamanho desse arquivo é necessário quebrar por mês. Então, tem um arquivo para janeiro, um arquivo para fevereiro, um arquivo para março, um arquivo para abril. Então, você não precisa importar esses arquivos individualmente no Power BI. O Power BI já tem uma opção onde você consegue importar uma pasta inteira, só que ele interage de uma maneira diferente na sua camada de código, e isso que eu vou demonstrar na aula de hoje. Então, aqui no Power BI, eu já baixei os dados, tá? De novo, lá dos dados.gov, e eu usei aqui corridas de táxi, transportes públicos, táxi.gov e tal, questão de despesa. E eu baixei, aqui só uma amostragem, tá? Eu baixei, então... Eu baixei aqui, então, agosto, setembro e outubro, tá? Eu baixei agosto, setembro e outubro, mas poderia ter vários meses ou até anos, né? Aqui vai até 2022. Poderia importar tudo aqui. E aí, depois que eu baixei isso, eu inseri dentro de uma pasta. Pasta dados abertos, onde eu inseri aqui os três... Ele vem zipado, descompactei e joguei tudo dentro de uma pasta. E não necessariamente ele precisa ter o mesmo nome. Perceba que aqui, né, o final aqui, ó, corresponde ao número de cada mês, né? Então, agosto, 08, 09 e 010. O importante é que dentro dessa pasta estejam arquivos com a mesma estrutura. E eu já vou demonstrar o porquê. Aqui no Power BI, a gente vem em obter dados e nós temos aqui, em mais, nós temos a opção de pasta. Espera ele carregar. Então, aqui, na parte de obter dados, nós temos aqui, ó, pasta. Vou selecionar. Clicar em conectar. E aí, ele me abre essa telinha aqui, onde eu vou passar para ele o caminho da pasta que eu quero carregar. Ele abre a janelinha aqui. Eu localizo. No meu caso, eu deixei no meu desktop. Então, está aqui, ó, dados abertos. Se seleciono, eu poderia copiar o caminho da pasta e colar aqui. Daria certo do mesmo jeito. Lembrando que aqui eu estou colando o caminho da pasta, não do arquivo, e sim da pasta como um todo. Dou um OK. Diferente dos demais, olha só o que ele faz aqui. Ele já traz aqui para mim todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, a sua extensão e algumas informações de quando foi acessado, modificado, criado e etc. A gente não vem aqui em transformar. Agora, a gente vem aqui em combinar. E a gente tem a opção combinar e transformar dados e combinar e carregar. A gente vai utilizar combinar e transformar dados. E aí, ele vai juntar todos os dados, vai fazer uma união desses dados. e vai abrir o Power Query aqui para a gente. Antes disso, ele já fez essa combinação. Então, ele abrindo essa tela aqui, depois que ele combinou os arquivos, mesma coisa. Como ele identificou que é um CSV, a gente determina aqui o encode, o delimitador, com base em determinadas linhas. E aqui, tem arquivo de amostra. Por quê? Ele vai pegar todos aqueles arquivos, mas ele vai usar um arquivo de toda aquela lista como um modelo. Então, ele pega o arquivo e ele fala, eu vou seguir o modelo desse arquivo. E a gente pode determinar qual modelo ele vai seguir ou deixa ele escolher por si próprio, que é o primeiro arquivo da lista. Beleza. Vou acatar essa sugestão dele. Eu posso aqui, ó, ignorar arquivos com erro. Não é muito bom, porque geralmente, quando você está carregando o arquivo, os arquivos dentro de uma pasta, você quer trazer todos os dados daquela pasta. Se estiver com erro, você tem que dar um passo atrás e verificar o porquê tem algum arquivo com erro. Vou dar um OK. Ele vai abrir o Power Query. Vocês vão ver que a estrutura é bem diferente. A estrutura aqui é bem diferente. Olha só. Então, aqui no Power Query, primeira diferença que a gente já nota. tem muito mais etapas aqui aplicadas, né? Fonte, que tem em todas. Arquivos ocultos filtrados, invocar função personalizada, colunas renomeadas, outras colunas removidas, colunas da tabela expandido, ou seja, tem bem mais etapas. Outra diferença, ele sempre gera uma coluna que não tem nos arquivos, que é nome e origem. Esse nome e origem, ele mostra linha a linha, qual arquivo ele está puxando essa linha. Isso em todas as linhas. Se eu pedir para filtrar aqui e carregar mais, ele vai trazer todos os arquivos aqui. Geralmente, essa linha a gente descarta. Ou a gente pode usar no nosso tratamento de dados. dados, por exemplo, eu tenho aqui esses arquivos, só que ele não tem a data de criação, a data de correspondência daquele arquivo. Como ele já traz aqui o nome do arquivo, e no nome do arquivo, nesse caso, tem 2019 barra 10, eu poderia usar essa informação como uma referência de data. Aí fica a critério de quem está tratando esses dados. e olha aqui a estrutura. Então, ele trouxe a consulta, só que ele gerou um monte de outras informações aqui. E eu sempre desenho pessimamente. Ele gerou um monte de informações aqui. E a gente vai entender superficialmente o porquê que ele gerou isso. Então, como eu disse, ele sempre pega um arquivo de amostra para seguir o mesmo padrão para as demais. Então, aqui, ele mostra o arquivo de amostra que ele está utilizando. Aqui, se fosse o caso, nós poderíamos alterar, mas não faz sentido. Tem muita gente, o pessoal mais hard do Power Query, não gosta muito de usar esse importar da pasta. Eles preferem fazer na unha por uma questão de performance. Mas aí, é um nível bem hard de Power Query. se os seus dados estão certinhos ali e tal e a questão de performance é muito relativa. Então, não tem porquê, nesse caso, você querer fazer da maneira mais hard. Mas, se futuramente, você desenvolver mais conhecimento de Power Query, se aprofundar mais, você pode tentar fazer da maneira mais hard. depois disso, ele tem aqui o parâmetro, ele gera um parâmetro, que eu falei de parâmetro na segunda aula, só que a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas aqui, o parâmetro dele é o arquivo de amostra, tá? Se você clica em gerenciar parâmetro, aqui ele vai abrir algumas opções, ok? Transformar arquivo, tá? Que aqui ele usa uma função e aqui já entra uma questão de, como eu posso dizer, de variável do Power Query, uma coisa mais hard mesmo. Transformar o arquivo, tá? Ele pega, então, o arquivo aqui, ok? E aí, aqui, em outras consultas, né? Aí sim, aqui tá o arquivo totalmente combinado, um a um, tá? Então, só pra vocês terem essa noção do tanto de etapas que ele gera quando a gente puxa de uma pasta e, como eu disse, tenha muito cuidado ao, na pasta, você ter o cuidado de deixar somente os arquivos da mesma estrutura. Eu, de maneira proposital, acidentalmente, coloquei um arquivo txt nessa pasta onde só tem arquivo csv e esse arquivo de txt, ele tá em outra estrutura, nada a ver com esse daqui. E aí, beleza, eu vou dar um atualizar aqui no Power Query e vamos ver o que acontece. aparentemente, não aconteceu nada. Segue o baile, correto? Não. Se a gente vier aqui na coluna que tem o nome da origem e pedir pra carregar mais aqui, olha só o que ele tá puxando aqui. O arquivo que acidentalmente eu coloquei lá e esse arquivo ele foge totalmente do padrão. Eu vou filtrar ele, olha a bagunça que ele tá fazendo aqui, ó. Olha só o tanto de informação nula que ele tá gerando aqui, tá? Então, toma cuidado. Isso daqui são dados em branco que ele tá trazendo. Isso poderia comprometer ainda mais. Aqui eu tô fazendo um erro calculado, vamos dizer assim. Então, toma cuidado. Na pasta tem que ter arquivo somente com a mesma estrutura. E geralmente, se você não for utilizar essa coluna nome da origem, você pode, na etapa seguinte, deletar ela. E uma última dica sobre CSV que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior. Aqui na parte do CSV, quando ele carrega, ele tem aqui, ó, número de colunas. Ele tá falando que esse arquivo CSV tem 26 colunas. Dependendo, ah, eu vou utilizar só a coluna 1 e 2. Você pode limitar aqui. Você ainda consegue ter um ganho melhor de performance. você não vai precisar deletar a coluna. Você pode limitar aqui. Mas, geralmente, você vai usar tudo, tá? Eu só queria demonstrar que aqui você consegue fazer esse ajuste fino, tá? Mas, tenha em mente a questão do que você precisa, tá? Geralmente, também, ocorre de um arquivo CSV, você recebeu um novo arquivo CSV, e, porventura, esse arquivo CSV, ele tem uma coluna a mais aqui. Ele não tem só 26. Ele tem a 27ª coluna. Só que aí, você vai carregar ele no Power BI e não vai aparecer. Por quê? Porque aqui tá limitado a 26. Aí, você teria que vir aqui e alterar pra 27. Aí, ele vai carregar uma coluna a mais. No caso aqui, ele tá trazendo uma coluna vazia porque não tem 27 colunas, tem 26. Tá? Então, isso é um problema que você pode enfrentar. E aí, lembre-se de ir na fonte de dados e verificar aqui esse parâmetro colunas, tá? Bom, e chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Falou! E aí, E aí,